Música Oi gente linda, hoje mais um vídeo aqui pro canal Hoje, segunda, é o dia da nossa conversa de salão E mais uma vez eu estou aqui com a Camila E hoje a gente vai fazer uma técnica diferente Ah, agora a cada hora a gente tá com uma técnica, né Camila? A gente vai fazer o que? Se você tiver alguma dúvida, acompanha aí o passo a passo E lá no blog tem um post todo explicadinho, cheio de foto, ok? Vem com a gente Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ficaram, ficaram lindas. Agora a gente não fez unha de acrigel. Eu já estava confundindo, né gente? A gente fez unha só de gel. Qual a diferença de gel para acrigel? Ela usa o pó só para finalizar. E tem também a curvatura C, que é feita com as presilas. Ah, aquilo que a gente botou assim. Isso, e não dói. Não dói. Eu perguntei a você, ela disse que não doeu. Pode testar aí e ver que não dói. E também ela é muito resistente. Algumas pessoas falam, né? Que a unha de gel não segura. Mas tudo é o ponto de tensão. É só vocês aí, como assistiram no vídeo, né? É, o ponto de tensão é da mesma forma que faz na acrigel. Sim, não só da acrigel, como de todas as unhas. O segredo está no ponto de tensão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha aí no vídeo. Dá um like. Passa lá no canal da Camila, quem estiver interessado em aprender para fazer em você, para fazer em algum cliente, né? Quer começar a decorar unhas aí, ó. Essa decoração linda que está nas minhas unhas. Arrasando. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.